Você se lembra que Deus nunca quis para o povo de Israel uma monarquia? Deus sempre intencionou para o seu povo uma teocracia. Na teocracia, é Deus quem governa. Mas o povo de Israel, sempre querendo imitar as nações vizinhas, pediu a Deus um rei. E Deus permitiu. Qual foi o primeiro rei em Israel? Saúl. Qual foi o segundo rei de Israel? Davi. E o terceiro? Salomão. Quando morre o terceiro rei em Israel, pela primeira vez na história, nós temos a divisão das doze tribos. Durante esses três reinados, as tribos estiveram unidas, sob uma mesma bandeira. Mas quando morre Salomão, nós temos um sucessor legítimo ao trono, e nós temos um concorrente. Jeroboão e Roboão. A partir desse momento, as tribos se dividem. Agora você tem dez tribos ao norte, com capital em Samaria, e duas tribos ao sul, com capital em Jerusalém. A partir desse momento, você tem duas dinastias reais e duas linhagens de profetas. Os reis e profetas do norte, os reis e profetas de Judá, ou do sul. As dez tribos que estavam ao norte, em Samaria, por causa do pecado da idolatria, elas foram exterminadas no ano 722 a.C., pelo império Assírio. E quando as dez tribos ao norte foram destruídas, sobraram duas tribos apenas em Jerusalém. Uma delas, Judá. E essa tribo não poderia ser exterminada, porque o Messias viria da linhagem de Judá. Daí o povo de Deus, o povo de Israel, passou a ser chamado de judeus, por causa da tribo de Judá. Acontece que essas duas tribos, também seriam levadas em cativeiro, por causa também do pecado da idolatria. E finalmente chegou o momento do cativeiro. E Nabucodonosor, rei de Babilônia, foi quem escravizou o povo de Deus. Agora, antes que Nabucodonosor chegasse, Deus havia dado em sua palavra, toda a orientação para que o povo não fosse pego de surpresa e para que o povo aprendesse a confiar em Deus. Esta é a função da profecia. A profecia tem a função de levar o povo de Deus a confiar nele e não meramente matar a curiosidade sobre os eventos futuros. Agora vamos entender que momento estava vivendo o povo de Deus quando Nabucodonosor estava para chegar. Abra sua Bíblia no profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 25, olhe para os versículos 11 e 12. O profeta Jeremias escreveu assim, Jeremias 25, 11 e 12. Dizendo para essas duas tribos, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia, quanto tempo? 70 anos. Verso 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles o quê? Ruínas perpétuas. Quem é que viria escravizar o povo de Deus? Que império? Babilônia. Por quanto tempo eles seriam escravos em Babilônia? 70 anos. Volte algumas páginas da sua Bíblia para o profeta Isaías, capítulo 45, verso 1. Isaías 45, 1. Aqui é anunciado, 150 anos antes do nascimento, o nome do Libertador. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a quem? A Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Deus deu o nome do Libertador, Deus deu o nome do Libertador, Ciro, e eu vou adiante dele e vou abrir as portas que não se fecharão. Guarde essa informação. Volte dois versos. Isaías 44, 27 e 28. Que digo a profundeza das águas, seca-te e eu secarei o quê? Os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. A profecia está dizendo de que o templo seria destruído e a cidade seria destruída, mas Deus levantaria um libertador chamado Ciro, ele libertaria o povo de Deus da Babilônia depois de 70 anos e a cidade que seria destruída seria reformada. E o santuário que seria derribado seria reformado. O povo de Deus tinha todas as informações necessárias. Eles não estavam em trevas. Chegou o momento, Babilônia tornou-se a maior potência mundial e no ano 605 antes de Cristo, Nabucodonosor assume o trono da Babilônia e ele por causa da história da cura maravilhosa do rei Ezequias, lembra? Quando ele pedia um sinal a Deus e Deus fez o sol retroceder oito graus? Os babilônicos que estudavam a astronomia perceberam o movimento contrário do sol e ouviram a história de que o Deus de Israel fizeram aquilo como prova da cura do rei Ezequias. enviaram para lá uma embaixada e o povo de Deus ao invés de usar um momento para pregar o evangelho e falar do Deus verdadeiro, conduziu a embaixada até o santuário, o templo e mostrou todas as riquezas que o povo tinha. Quando Nabucodonosor tornou-se rei, a primeira coisa que ele pensou foi eu sei aonde tem muito ouro e ele foi até Jerusalém e escravizou a cidade. Nabucodonosor invadiu Jerusalém três vezes, 605, 597, 586. Lembre-se que antes de Cristo nós usamos uma contagem decrescente. Na primeira invasão babilônica, Nabucodonosor levou apenas os príncipes judeus como cativos, entre eles quatro jovens que nós conhecemos bem, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel tinha 18 anos quando ele foi levado para a Babilônia. A viagem durava mil e quinhentos ou distanciava mil e quinhentos quilômetros, talvez uns três meses de caminhada. E Daniel tinha 18 anos quando ele foi levado para a Babilônia. Quando os judeus chegaram lá em Babilônia, entre eles Daniel, como cativos eles escreveram um salmo. Abra sua Bíblia aí no salmo 137. Este é o primeiro salmo que nós vamos estudar nessa manhã. pense no povo de Deus escravo em Babilônia escrevendo uma canção. A canção foi assim, Salmo 137. As margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos lembrando-nos de quê? Sião. Quais são os rios da Babilônia? A Babilônia fica numa região da terra chamada Mesopotâmia e a palavra mesos quer dizer entre hipotâmes rios. Babilônia está construída em cima ou numa terra entre o tigre e o eufrates. Eram os dois rios da Babilônia. Quando os judeus chegaram às margens do tigre e eufrates eles começaram a chorar lembrando-se de Sião. Sião é uma montanha e em cima do monte Sião estava o templo construído por Salomão. Então lembrar-se de Sião sentir saudades de Sião é saudades do santuário do templo. Verso dois nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas arpas pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres dizendo entoai-nos alguns dos cânticos de Sião como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor aonde? Em terra estranha os caldeus ou babilônicos disseram assim para os judeus escravos cantem para nós os cânticos que vocês cantam lá no templo no monte Sião e eles disseram assim nós cantarmos o canto do Senhor em terra estranha jamais que a nossa mão direita se resseque para que nunca mais tanjamos nossa harpa que a língua cole no céu da boca para que nunca mais cantemos se eu de ti me esquecer ó Jerusalém a minha maior alegria agora fique sabendo uma coisa babilônicos nós só iremos ficar aqui setenta anos porque quando se passarem setenta anos Deus vai levantar um homem chamado Ciro nós não sabemos quem ele é mas Deus vai levantá-lo e ele vai nos libertar das mãos de vocês pois bem o tempo passou aquele garoto que tinha 18 anos quando foi levado para Babilônia estava com quase 88 anos e nesse momento da história a profecia se cumpre Deus levantou um homem chamado Ciro que se alinhou ao seu tio Dario e fizeram uma fusão dos impérios Medos e Persas e Ciro perfurou uma grande vala cavou uma grande vala ao lado do rio Eufrates que cortava a cidade de Babilônia e no dia aprazado ele desviou o curso do rio Eufrates para esta vala e os soldados Medos Medos entraram marchando pelo leito do rio para dentro de Babilônia mas os portões de ferro que deveriam estar trancados impedindo o acesso do rio à cidade estavam todos escancarados porque o profeta havia dito eu iria diante dele abrirei as portas e as portas não se fecharão esta noite a história marca como sendo 13 de outubro de 539 nessa noite 13 de outubro estava acontecendo uma festa no palácio dada pelo neto de Nabucodonosor Belsazar e enquanto ele estava com mil convidados numa farra danada se prostituindo adorando seus deuses tomando todas já bêbado ele disse assim vão lá no templo de Marduk e peguem os utensílios sagrados dos judeus porque eu quero beber vinho agora mas é na taça que eles adoravam o deus deles vieram então os vasos sagrados do tempo de Salomão e esse povo ímpio começou a tomar vinho nesses cálices sagrados isso foi a gota na paciência divina então deus fez uma mão aparecer na parede do palácio e escreveu Mene Mene Tequel Pérez quando o rei viu aquela mão ainda que bêbado ele teve tanto medo que diz a bíblia que um joelho batia no outro de tanto que ele tremia e ninguém entendeu nada e no desespero que se arrumou que se tornou ali o palácio a mãe do rei disse assim nos dias do teu pai que na realidade aqui é o ancestral havia um jovem aqui que interpretava sonhos e ele está aí mandaram chamar Daniel entra agora o velhinho e Daniel lê o que está escrito na parede volta-se para o rei Belsazar e diz assim olha você estourou o cálice da paciência divina o seu reino foi pesado na balança e você foi achado em falta ele será tirado da sua mão e dado aos medos e os persas e quando Daniel terminou de interpretar a escritura Ciro já estava dentro de Babilônia com os soldados e foi assim que caiu a grande Babilônia próximo ato agora o rei Ciro que assumiu o controle do império deveria autorizar por decreto o retorno dos judeus para Jerusalém acontece que se os judeus voltassem para Jerusalém reconstruíssem o santuário voltassem o sacrifício no tempo aprazado quem é que viria quem irmãos o Messias e quem é que não queria isso o diabo então o diabo fez o que ele foi ele pessoalmente e deixa eu explicar um detalhe aqui o diabo não é onipresente irmãos tem gente que acha que o diabo é onipresente se o diabo estiver aqui em São Paulo ele não pode estar no Rio de Janeiro se ele estiver no Rio ele não pode estar na Bahia muito menos na África e muito menos no Japão porque ele depende de deslocamento ele é um anjo caído ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo o certo é que ele foi até a corte pessoalmente e começou a colocar na cabeça de Ciro não assina o decreto não assina mas Daniel servo de Deus começou a orar Deus cumpra a tua promessa chegou a hora em casa você leia Daniel 9 é oração de Daniel sobre esse momento da história quando Daniel se pôs a orar o céu enviou o anjo mais poderoso que tem lá como é que ele se chama Gabriel esse é o anjo que ficou no lugar do diabo quando ele foi expulso do céu Gabriel só vem à terra em momentos especiais lembra do anjo que anunciou a Maria a gravidez dela Gabriel lembra do anjo que foi explicar para José não larga essa mulher Gabriel lembra do anjo que tirou a pedra e chamou Cristo da sepultura Gabriel Gabriel veio para impressionar o coração de Ciro e ali ficou Gabriel e Lúcifer duas criaturas brigando brigaram três semanas e durante três semanas Daniel orou e jejuou mas a briga ficou empatada o decreto não era assinado depois de 21 dias de oração em jejum o céu enviou Miguel irmãos quem é Miguel é o próprio Cristo e quando Miguel chegou na corte babilônica saiu demônio por tudo quanto é janelo daquele palácio não ficou ninguém e Ciro fez o que? assinou o decreto e o povo judeu poderia voltar agora para Jerusalém você imagina que deveria ter acontecido uma grande festa não foi? mas nada disso aconteceu sabe por que? porque os judeus quando o decreto foi assinado e eles deveriam voltar para Jerusalém eles disseram não nós deixarmos Babilônia com toda essa estrutura com todas essas universidades a maior e melhor cidade do mundo para voltarmos para uma cidade em ruínas nós não vamos e por que eles não foram? porque eles haviam criado laços com Babilônia por isso eles não voltaram mas algumas famílias voltaram cerca de duas mil famílias nesse primeiro regresso essas duas mil famílias que voltaram num tempo difícil elas reconstruíram a cidade o santuário e no dia de reinaugurar o santuário havia uma turma chorando e uma turma sorrindo sorria quem nasceu em Babilônia nunca havia visitado a cidade santa nunca havia subido monte cião nunca havia visto o templo ainda que esse templo agora em nada se comparasse ao de salomão porque Nabucodonosor havia destruído mas aqueles idosos que voltaram de Babilônia viram que essa casa reformada em nada se comparava ao templo antigo e esses estavam tristes e muito mais tristes sabe por que? porque dentro do santíssimo onde outrora estivera a arca da aliança e dentro da arca as duas tábuas da lei símbolo da aliança com Deus ela não estava mais aí ela havia sido escondida por alguns judeus piedosos antes da invasão babilônica e agora no santíssimo eles colocaram apenas uma pedra e nessa cerimônia agridoce levantou-se o profeta Ageu e profetizou o que está escrito no seu livro quando Ageu diz assim Ageu 2 8 9 a glória desta última casa será maior do que a primeira porque nela pisará o desejado de todas as nações é daí que Elange White tira o título para o seu livro o sacrifício voltou e na plenitude dos tempos como diz a palavra de Deus quem veio? o Messias e quando Jesus vem entra no templo pela primeira vez e Mateus 24 verso 1 registra esse momento e depois você tem Cristo morrendo na cruz e depois indo para o santuário celestial e esses atos da vida de Cristo representam ou significam a derroca do reino de Satanás porque vindo o Messias o povo de Deus estava salvo esses judeus que voltaram reconstruíram o templo eles também escreveram um salmo salmo 126 o salmo 126 é o contraponto do salmo 137 quando os judeus voltaram de Babilônia eles escreveram esse cântico e você percebe que é um cântico de romagem deve ser cantado enquanto se caminha e eles cantaram assim quando o Senhor restaurou a sorte de Sião ficamos como quem sonha então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo então entre as nações se dizia grandes coisas tem feito o Senhor por eles com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós por isso estamos o que? alegres esse salmo foi escrito nesse contexto eles voltaram de Babilônia e voltaram louvando a Deus e cantando os que saem andando e chorando enquanto semeiam voltará com júbilo trazendo seus feixes restaura Senhor a nossa sorte como as torrentes do Negev isso é história não é? o que tem a ver essa história conosco nessa manhã vou a segunda parte do meu sermão eu tenho agora 20 minutos para terminar abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 18 vamos a aplicação Apocalipse capítulo 18 fala da queda de Babilônia hoje a tarde vamos estudar o capítulo 13 e talvez se tivermos tempo alguma coisinha do 17 Apocalipse 18 versículo 4 então exclamou com grande potente voz caiu caiu a Babilônia se tornou morada de demônios covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável verso 4 ouvi outra voz do céu dizendo retirai-vos dela povo meu para não ser descúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos o anjo está clamando o povo para se retirar da onde irmãos? da onde? mas espera aí João escreveu Apocalipse no final do primeiro século Babilônia caiu no sexto século antes de Cristo de quem João está falando é claro que não é da Babilônia física a cidade é uma Babilônia espiritual ou mística e eu pergunto para os irmãos nessa manhã aonde está a Babilônia hoje? essa Babilônia espiritual mística aonde ela está? eu não vou voltar ao Gênesis e falar de Babel torre de Babel nada disso eu vou adiantar-me Babilônia significa confusão e a Babilônia mística de Apocalipse ela fala dos dias atuais quando nós temos uma verdadeira confusão religiosa generalizada segundo uma nova enciclopédia de Oxford nós temos mais de 34 mil religiões no mundo quando alguém pretende seguir a verdade para onde ele vai? o diabo mudou de estratégia ao invés de matar quem prega como fez na Idade Média ele colocou vários pregadores ao mesmo tempo e nesse mosaico multireligioso da sociedade atual nós podemos perceber pelo menos quatro polos de igrejas primeiro polo de igrejas igrejas que só tratam do dom de línguas o que interessa é a glossolalia é falar línguas segundo bloco de igrejas só se preocupam com exorcismo todo culto tem exorcismo terceiro bloco de igrejas só se preocupam com a cura a cura divina é pregada o dia inteiro todos os dias quarto bloco de igrejas teologia da prosperidade dá tudo para Deus que você fica rico vamos fazer uma breve análise primeiro bloco de igrejas as igrejas que só se preocupam ou que fazem do dom de línguas a sua doutrina fundamental e o seu principal movimento no culto se você der uma rápida olhada em casa em atos 2 você vai perceber que ali é a primeira ocorrência do dom de línguas na bíblia e quando o dom se manifestou o dom de línguas três coisas devem ser destacadas primeiro os discípulos no pentecostes que precisavam pregar o evangelho só falavam o grego e o aramaico e em Jerusalém naquele pentecoste haviam 16 nações que não falavam o grego e o aramaico houve uma necessidade de que Deus desse o dom de línguas para os apóstolos para que eles pregassem o evangelho então primeira coisa o verdadeiro dom de línguas só será dado quando houver necessidade eu pergunto para vocês há necessidade que Deus nessa manhã me deu o dom de falar aqui em russo há vocês estão entendendo o meu pobre português primeiro só vai ser dado o dom de línguas verdadeiro quando houver necessidade segundo ponto o dom de línguas verdadeiro que é dado quando há necessidade não é uma língua ininteligível é uma língua conhecida e falada por alguma nação debaixo do céu porque em atos 2 que fala dos partos medos e lamitas naturais da capadócia do ponto da ágia da frígia panfilha eles disseram assim assustados não são 10 horas da manhã esse povo que está aí falando não são galileus como é que cada um de nós está ouvindo eles pregar em nossa própria língua materna dom de línguas é a habilidade que Deus dá a um crente de falar uma língua materna com a qual ele nunca teve contato isso é dom de línguas terceiro ponto se segundo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12 é o Espírito Santo quem distribui os dons e Paulo destaca ele distribui como lia praz eu não posso pretender que toda a igreja tenha um dom específico porque se é o Espírito Santo quem distribui ele vai dar pra você e pra mim os dons que ele quer dar então não existe essa história de que todos na igreja tem que ter o mesmo dom acontece que no pentecostalismo o dom de línguas é encarado como uma doutrina chamada doutrina da subsequência e a doutrina da subsequência ensina de que quem recebe o Espírito Santo automaticamente fala línguas e quem não fala línguas é porque não foi batizado com o Espírito Santo e é um cristão de segunda categoria aí quando o povo escuta o que eu vou dizer aqui preste atenção essa é a parte mais importante do sermão aí quando o povo sincero de Deus se reúne nessas igrejas para aprender da palavra porque querem ser salvas elas são emergidas numa liturgia onde a palavra não é aberta e onde se prega que todo mundo tem que falar línguas e esse povo de Deus no momento de transe psicológico começa rara barachura churabara rara e alguém diz assim foi batizado falou em línguas e eu estudei teologia com um rapaz que foi membro de uma igreja dessas por oito anos eu batizei um senhor que foi membro de uma igreja destas por quarenta e dois anos e ele falou línguas quarenta e dois anos e quando ele se batizou na igreja de ventiço eu perguntei irmão José o que o senhor falava nesses quarenta e dois anos eu nunca soube pastor mas o que acontece pastor todo mundo começa a falar e se você não fala você é um cristão de segunda categoria e daqui a pouco eu estava falando também e quando eu falei pela primeira vez o pastor disse foi batizado é o Espírito Santo e o que essas pessoas estão aprendendo da Bíblia pessoas sinceras filhos e filhas de Deus que estão em busca da verdade não ouvem nada da palavra sabe por quê porque o culto é uma com perdão da expressão é uma balbúrdia é uma confusão eu só tenho 11 minutos segundo bloco de igrejas só se preocupa com o exorcismo todo culto tem exorcismo eu não sei como é que eles fazem porque culto tem horário inclusive na TV e no rádio mas eles exorcizam pela TV pelo rádio eu não sei se eles agendam um demônio para a segunda um para a terça um para a quarta você é quarta sete e meia eu não sei como é que eles fazem o que eu sei é que todo dia tem exorcismo e um dia eu fui confrontado por uma irmã dessa igreja e ela disse assim vocês adventistas não tem poder vocês não expulsam demônios eu disse poder não tem a sua igreja que todo dia tem demônio nela cadê o poder dessa igreja que expulsa o demônio na segunda e na terça e está de volta e o demônio sacode as pessoas e lança no chão amigo escuta o que eu vou dizer aqui quem sacode gente e joga no chão é o diabo o Espírito Santo ergue quem sacode pessoas e joga no chão num transe inconsciente nostálgico é o diabo o Espírito Santo ergue o Espírito Santo fala com clareza a sua mente o Espírito Santo apela a sua mente terceiro bloco de igrejas só se preocupam com a cura outro dia eu assisti num desses programas de TV desses curandeiros aí ele falou assim eu vou orar agora e Deus vai curar ele fez uma oração lá e disse assim Deus me falou agora que alguém que no auditório foi curado de um problema de coluna tinha uma irmãzinha sentada aqui nos primeiros bancos levantou a mãozinha pastor foi eu ele disse não não foi você não uma segunda foi eu não não uma terceira pessoa lá atrás levantou a mão é você que foi curado um desses curadores que usa óculos um dia foi no Maracanã fazer um grande ajuntamento onde as pessoas saíram com sacos de dinheiro em um momento daquela programação ele disse assim eu vou orar e Deus vai curar ele orou e disse agora você está curado jogue o seu óculos fora porque você foi curado uma repórter e você sabe que tem repórter que não presta né por que que o senhor orou e o senhor não jogou o seu óculos fora sabe qual foi a resposta porque a cura não era pra mim era pra eles quarto bloco de igrejas só se preocupa com teologia da prosperidade só no Rio de Janeiro em uma comarca existem três mil processos contra uma dessas igrejas por apropriação indébita gente que no calor da promoção que eles fazem eu li de um rapaz que vendeu até o colchão que ele dormia pra dar pra igreja na bíblia existe um plano claro de Deus você dá o seu dízimo e a sua oferta dízimo é 10% e mostra que você é honesto oferta você dá quanto você quiser demonstra a sua gratidão esse é o plano sistemático de Deus e existem milhares de pessoas nessas igrejas gente de Deus gente sincera mas que estão perdendo tudo porque estão sendo enganadas falar línguas é um dom bíblico exorcismo é um dom bíblico curar é um dom bíblico teologia da prosperidade não é bíblico mas Deus prometeu abençoar os que forem fiéis nos dízimos e nas ofertas você entendeu que o diabo fez uma contrafação ele pegou o que é verdade e transformou em mentira pra onde vamos agora apocalipse 16 12 apocalipse 16 12 sexta praga das sete pragas a sexta praga contém elementos simbólicos e os elementos simbólicos estão aí porque nada na bíblia é por acaso leia a sexta praga apocalipse 16 12 derramou o sexto a sua taça aonde irmãos sobre o grande rio frates cujas águas se secaram para que preparasse o caminho dos reis que vem da onde do oriente ou do nascente do sol você lembrou de babilônia agora você se lembrou do rio frates você se lembrou da estratégia de ciro secando o rio tudo isso que aconteceu com o povo de deus no sexto século antes de cristo é uma tipologia do conflito final entre cristo e satanás prefigurado na sexta praga é por isso que a sexta praga termina com a expressão armagedon ciro é um tipo de cristo e o secamento do rio frates significa a preparação política e social para a volta de cristo os reis do oriente ou do nascente do sol cristo e seus anjos ou seja já podemos ouvir os passos de um deus que se aproxima bem como tudo aqui é simbólico tipológico eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês ciro é um tipo de cristo o secamento do rio frates é tipo de uma realidade espiritual a babilônia hoje é a babilônia mística mas quando o decreto for assinado para que o povo de deus saia de babilônia para ir para nova jerusalém agora muitos não quererão ir pelo mesmo motivo sabe qual motivo o que que eu disse sobre a primeira babilônia criaram laços prosperaram criaram laços e raízes em babilônia o mesmo a mesma história vai se repetir muitos não quererão ir sabe porquê porque tem laços com babilônia ah meus amigos se nós soubéssemos quantas coisas deus tem preparado para nós nesse céu nós seríamos outro tipo de cristão se nós soubéssemos quão breve jesus voltará a essa terra o nosso comportamento seria outro meu apelo nessa manhã é para algumas pessoas que percebem de que tem alguma coisa ligada com babilônia laços raízes são pessoas que estão percebendo que se elas não mudarem ou se não tiverem um milagre em sua vida realizado pelo próprio cristo não terão chance de salvação eu não sei qual é o seu laço com babilônia mas será que nessa manhã eu estou pregando para alguém que tem sido infiel a deus nos dízimos e nas ofertas e esse é um laço com babilônia será que alguém que está trabalhando e estudando nas horas sagradas do sábado será que o seu laço com babilônia são conversas íntimas que você está mantendo com uma mulher que não é tua esposa um homem que não é teu esposo será que o laço que eu tenho com babilônia é um estilo de vida que eu tenho longe daquilo que essa igreja orienta ainda eu estou falando aqui de comida bebida vestuário será que eu tenho algum laço com babilônia a péssima notícia é que a história vai se repetir muitos vão ficar com babilônia mas a boa notícia é que Deus vai levantar um povo fiel a ele e fraca e defeituosa como possa parecer nossa igreja esses sinceros reconhecerão na voz de Cristo o supremo pastor e dedicarão a ele tudo tudo eu vou eu vou orar agora alguém nessa manhã que queria dizer assim pastor eu preciso de uma oração porque eu tenho um laço com babilônia ainda mas pelo poder que há em Cristo eu quero ser liberto nessa manhã há alguém eu queria convidar você para ficar de pé se tem alguém aqui um segundo apelo eu não conheço vocês a não ser meu amigo Gilmar que está ali há alguém nessa manhã que sente no seu coração desejo de se entregar a Cristo conhecer mais sobre as doutrinas da Bíblia e um dia se tornar membro dessa igreja aceitando a Cristo como salvador se houver eu queria convidar você para vir aqui à frente eu queria orar com você aqui alguém você pode vir aqui por favor louvado seja Deus você pode subir aqui comigo alguém mais vem aqui você hoje pela manhã ouviu o Espírito Santo falando com você dizendo assim olha eu tenho uma igreja para você não é uma igreja santa está cheia de pecadores mas é uma igreja que tem a verdade da palavra de Deus e quando o povo se reúne o Espírito Santo se faz presente porque ele aqui é adorado louvado seja Deus pela decisão de vocês alguém tem gente ainda em pé que não é membro da igreja que nunca foi batizado mas o Espírito Santo está chamando você vem venha venha meu amigo venha meu jovem a maior decisão que alguém pode tomar é aceitar a Cris como salvador entregar sua vida nada acontece por acaso no reino dos céus o Espírito Santo está trabalhando com vocês desde o dia que vocês nasceram não começou agora eu podia orar agora mas eu sei que existem ainda algumas pessoas aí onde está você? está tentando se esconder? às vezes dá vontade né? tem que ter muita coragem para dizer assim eu quero aceitar a Cristo e quero me preparar para o batismo quem mais quer vir e dizer pastor eu quero me desvencilhar de Babilônia completamente porque eu quero ir para o céu eu quero o céu tem que querer muito o céu porque só vai entrar lá quem quiser muito onde está você? tem mais alguém que quer nessa manhã tomar a sua decisão porque o Espírito Santo está falando com você? tem? venha no não não